Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati e este é um canal dedicado a repassar as receitas da Tatizinha aqui. E o maior propósito é que você se divirta, que utilize essas bonecas para fazer uma renda extra ou para fazer um presente para quem você gosta, tá? Então, é um sentimento de compartilhar coisas bonitas, um sentimento de compartilhar coisas que agradam aos olhos, ao emocional. Enfim, é um canal para levar alegria, seja para você, seja para quem você... Não, primeiramente para você mesmo, né? Porque crochetar uma boneca é algo que nos deixa feliz, apesar de todo o trabalho que dá, é algo que nos deixa feliz, porque a gente vê o resultado e vê que o resultado valeu a pena todo o esforço, não é mesmo? Então, vamos para mais um tutorial. Dessa vez eu trago para vocês a Maria Lívia, essa bonequinha, essa mocinha bonitinha, que está com um vestido estilo decote princesa aqui, ela tem uma bolsinha que você poderá alterar o tamanho dessa bolsa, as pernas bem delineadas, né? Bem realistas, assim, vamos falar, né? Bem delineadas. E é isso, eu não tenho muito o que falar, a não ser demonstrar realmente, principalmente, todo o passo a passo dela para vocês aqui no canal. E espero, como eu já te falei, que acima de tudo você se divirta, tá bom? É um brinquedo, precisa ser feito com alegria, precisa ser feito com leveza, precisa ser feito com muito amor no coração, não é, Maria Lívia? Então, é isso, gente. Espero que vocês se divirtam muito, tá? Beijoca no coração de cada um e até daqui a pouco. Vamos fazer o braço da bonequinha e pra isso precisamos, ó, duas peças iguais a essa, tá? Começamos ela com um anel mágico e cinco pontos baixos nesse anel. Então, um, dois, três, quatro e o último, cinco. Fechamos o anel, temos aqui a primeira carreira. Segunda carreira, você vai colocar cinco aumentos, ou seja, dois pontos para cada ponto de base. E no final da segunda carreira, teremos aqui dez pontos de base, tá? Então, é só seguir aqui fazendo aumentos, um, um ponto e mais um ponto dentro do mesmo local, tá? Então, o primeiro aumento, vou fazer a sequência aqui, são cinco aumentos no total, tá bom? Vou fazer as minhas e já volto. E aqui está a minha segunda carreira pronta, tenho neste momento dez pontos de base, e a terceira carreira será de ponto sobre ponto. Ou seja, uma terceira carreira sem aumentos, sem diminuições, somente fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, terceira carreira, faça aí dez pontos baixos. Então, aqui está a terceira carreira pronta, lembrando que ela foi feita de ponto sobre ponto, tá? Dez pontos de base. Vamos agora para a carreira de número quatro, e você fará quatro pontos baixos e um aumento por duas vezes, tá? Então, só fazer isso por toda a volta, vai dar duas vezes essa sequência. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, e um aumento. Vou repetir essa sequência. Um, dois, três, quatro, e um aumento. Então, eu tenho aqui, neste momento, doze pontos de base, tá bom? E a quarta carreira, que ela foi feita de quatro pontos e um aumento por duas vezes. Vamos para a quinta carreira, e a quinta carreira, a gente vai mudar um pouquinho. Essa quinta carreira, vamos começar com dois pontos baixos. Um e dois. Vou colocar o marcador aqui, só para a gente ter a noção do tamanho, tá? De onde começa a carreira, é importantíssimo. Eu não estava fazendo, mas eu vou fazer. Agora, a gente faz aqui três pontos altos. Três pontos altos no mesmo local, tá? Então, ó, primeiro ponto. Vou fazer mais um no mesmo ponto. Segundo ponto alto, e vou fazer o terceiro. Tudo no mesmo local, tá? Terceiro ponto alto, ó. Um, dois, três. Três pontos altos no mesmo ponto. E agora, eu vou completar a carreira com nove pontos baixos, tá? Então, só completar a sua carreira aqui, fechar ela com nove pontos baixos. Teremos aqui na circunferência, quatorze pontos de base, ok? Então, vamos lá, ó. Começamos essa quinta carreira com dois pontos baixos, três pontos altos no mesmo local, e agora, nove pontos baixos para finalizar a carreira com quatorze pontos. E aqui está a minha quinta carreira pronta. Tá lembrando que ela começou com dois pontos baixos, três pontos altos no mesmo ponto. É um aumento triplo em ponto alto, certo? E finalizei com pontos baixos. Agora, vamos pra nossa sexta carreira. E nela, começamos também com dois pontos baixos. Tá? Então, vamos lá. Um, dois. Agora, eu vou fazer uma diminuição desses três pontos ao mesmo tempo. Então, ó, percebe? Vou pegar a alcinha do primeiro ponto da frente, a segunda alcinha, e a terceira alcinha. Então, eu tenho aqui, ó, as três alças dos pontos altos na minha agulha. Vou puxar pelas três, e vou fechar, tá? Então, eu fiz uma diminuição desses três pontos ao mesmo tempo. E agora, eu finalizo com nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, opa, escapou, sete, oito, seis. E a última, nove. Então, eu tenho aqui a minha sexta carreira, e neste momento, temos doze pontos de base na circunferência, tá? Então, doze pontos de base na sexta carreira. E vamos pra carreira de número sete. A carreira de número sete, você vai fazer de quatro pontos e uma diminuição por duas vezes. Agora, diminuição normal, tá? Só de dois pontinhos mesmo. Ó, um, dois, três, e o último, quatro. Vou fazer uma diminuição. E vou repetir essa sequência mais uma vez. Um, dois, três, e o último, quatro, e a diminuição. Então, eu tenho aqui, neste momento, dez pontos de base na carreira de número sete, tá? Quatro pontos e uma diminuição por duas vezes. E agora, aproveita e coloca o enchimento na mãozinha, tá? A partir desse momento, vamos subir aqui carreiras retas. Então, serão carreiras de ponto sobre ponto. É essa parte aqui, tá vendo? Então, são carreiras de dez pontos baixos, e no total, são dezesseis carreiras, tá? Não esquece, vai subindo as carreirinhas, vai colocando enchimento, ó. O bracinho, ele tá bem firme, tá? E à medida que você vai crescendo aqui, você vai colocando enchimento nele. Porque depois vai ficar difícil pra encher, certo? A mãozinha aqui, você já pode colocar enchimento. Só cuidado pra não colocar muito perto da borda, porque pode dificultar você a fazer as carreiras, tá bom? Então, vamos lá, agora a gente vai fazer, como eu disse, dezesseis carreiras. Então, a gente vai fazer a oito até a vinte e três, tá? Dezesseis carreiras de dez pontos baixos cada uma. E aqui estão as dezesseis carreiras de ponto sobre ponto, as dezesseis carreiras de dez pontos baixos. Aqui é só cortar o fio e arrematar. Arrematar, veja, arrematei, não deixei nenhum fio sobrando, tá? E reservar, porque agora a gente vai fazer as perninhas. Bom, então, vamos fazer a perninha. Serão duas iguais, tá? Não tem diferença entre as pernas. Então, você vai começar essa perninha com correntinhas, tá bom? Faremos aqui seis correntinhas. Vou só arrumar aqui meu nozinho, ok? Então, vamos lá, ó, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Pulo a primeira correntinha e a partir da segunda eu vou voltar fazendo quatro pontos baixos. Então, um, dois... Opa, vem aqui pontinho. Três, quatro. No último pontinho, você vai colocar três pontos baixos dentro dele. Um, dois, e o último, três. Já do outro lado da correntinha, você vai fazer três pontos baixos, ó. Olha eles aqui, ó. Um, dois, três. E no último aqui, você vai fazer um aumento, tá bom? Vou fazer as minhas aqui em off e já volto. Então, aqui está a minha primeira carreira. Vamos só recordar o que foi feito aqui. Eu fiz seis correntinhas, voltei a partir do segundo elo da correntinha. Então, pulei o primeiro elo da corrente e voltei fazendo quatro pontos baixos. Três pontos baixos dentro do mesmo pontinho, que era o último da correntinha. E depois, do outro lado da correntinha, três pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu tenho, neste momento, doze pontos baixos na primeira volta. Vou cortar só essa pontinha aqui pra não atrapalhar. Pronto. Então, tá aí. Doze pontos baixos na primeira volta. Vamos pra segunda volta, segunda carreira. E nela, você vai começar com um aumento, tá? Então, eu vou colocar um aumento aqui. Um, e o segundo ponto pra fazer o aumento, tá? Então, começando aqui a carreirinha. E vamos pra sequência. Serão três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Agora, você vai fazer três aumentos, tá bom? Então, ó, um, segundo aumento e o terceiro aumento. E pra finalizar a carreira, você vai fazer aqui no que sobrou, três pontos baixos e dois aumentos. Um, dois, três pontos baixos, sobrou aqui dois pontinhos, um aumento em cada um deles, tá? Então, um, segundo ponto do aumento, e agora, o último aumento. Um, e o segundo ponto pra fazer o aumento. Então, eu tenho aqui a segunda carreira pronta, e nela, nós temos dezoito pontos de base. E nesse estágio, nós já temos a sola do pezinho pronta. Vê aqui. Já tá pronta a solinha do pé. Então, se você já quiser fazer um moldezinho pra palmilha, né? Pro pezinho ficar reto aqui embaixo, tá vendo, ó? Eu faço um moldezinho de papel, de papel, não, de plástico, deixa eu só ver. Aqui. Quando eu fiz um, já aproveitei, já fiz o outro do mesmo tamanho. Então, você já pode fazer esse moldezinho pra colocar aqui mais tarde. Mais tarde não, daqui a pouco, porque esse pezinho é tão rapidinho pra fazer, tá? Então, já recorta isso, aproveita esse tamanho pra fazer. E vamos dar continuidade aqui. A nossa terceira carreira, ela vai ser de dezoito pontos baixos, somente na alcinha de trás do nosso ponto, ó. Somente a alcinha de trás. São dezoito pontos, um pra cada ponto de base, somente usando a alcinha de trás do ponto, tá? Vou fazer os meus aqui, e já volto. Aproveita, como eu falei, já faz a sua linha, tá? E aqui eu tenho a terceira carreira pronta, dezoito pontos de base, dezoito pontos, só usando a alcinha de trás do meu ponto, certo? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de dezoito pontos baixos, mas neste momento, vamos pegar as duas alças, tá? Então, veja, ó, dezoito pontos baixos, somente, somente não, pegando as duas alças. Então, é ponto sobre ponto, ok? Vou fazer os meus aqui, e já volto com vocês. E aqui está a quarta carreira com dezoito pontos baixos, certo? É, neste momento, eu aconselho você já começar a trabalhar com este plastiquinho aqui dentro, com o que você vai utilizar aí pra fazer a sua linha do pé, né? A palmilha do pezinho, tá? Então, a minha já está encaixada aqui. E vamos fazer a quinta carreira. A quinta carreira, você já vai começar a fazer diminuições, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com seis pontos baixos. Vou fazer meus seis pontos baixos, e já volto pra passar o restante. Então, aqui estou na quinta carreira, fiz os meus seis pontos baixos, e agora eu vou fazer três diminuições, tá? Então, alcinha, alcinha da frente, puxo o fio, primeira diminuição, vou fazer mais duas iguais a essa. Segunda. E a última, três. Vamos agora finalizar a carreira com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, vamos lá. Quinta carreira, eu tinha... Opa, desculpa, balancei. Quinta carreira, eu tinha dezoito pontos, eu fiz três diminuições, então, eu vou encerrar com quinze pontos de base, tá bom? Então, quinta carreira, seis pontos baixos, três diminuições, mais seis pontos baixos, e vamos finalizar com quinze pontos de base. E aí, está a quinta carreira finalizada, vamos... Vamos, opa, tô balançando aqui, deixa eu arrumar aqui. Balançou de novo, aqui. Vamos para a sexta carreira, e nela você vai começar com quatro pontos baixos, vai fazer três diminuições novamente, e encerrar a carreira com cinco pontos baixos, tá? Vamos lá, sexta carreira, quatro pontos baixos, três diminuições, e cinco pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui, e já volto. E aí, está a sexta carreira pronta, lembrando que ela foi feita de quatro pontos baixos, três diminuições, e finalizei com cinco pontos baixos. Vamos para a sétima carreira, sétima carreira, você vai fazer quatro pontos baixos, duas diminuições, e quatro pontos baixos. Vamos encerrar a sétima carreira, a carreira de número sete, com dez pontos de base. E aqui estão as duas carreiras de dez pontos baixos, a oito e a nove, certo? Oito e nove, dez pontos baixos cada uma, eu tô neste estágio agora, e vamos fazer a carreira de número dez, e a carreira de número dez, você vai fazer ela com um aumento. Um aumento, vamos lá, um aumento, opa, que tá escapando, tão pequenininho, né? Olha de novo, pronto, vem, um aumento, então, um ponto, segundo ponto. E agora, eu vou completar a carreira com nove pontos baixos, tá? Então, carreira de número dez, um aumento e nove pontos baixos, pra gente finalizar essa carreira com onze pontos de base. E aí está a carreira de número dez finalizada, lembrando que ela foi feita com um aumento e nove pontos baixos. Tenho neste momento onze pontos de base, e vamos fazer a carreira de número onze, de onze pontos baixos. Então, carreira de número onze, ponto sobre ponto, um ponto pra cada ponto de base, tá? Então, onze pontos de base na carreira número onze. E temos aí a carreira de número onze finalizada com onze pontos baixos. Vamos pra carreira de número doze, e faremos um aumento e dez pontos baixos, tá? Então, a carreira de número doze, você começa com um aumento, vamos ver se eu não passo vergonha agora. Não, veio direitinho a linha. Um, dois, um aumento, e finalizamos a carreira, continuamos essa carreira com dez pontos baixos, tá bom? Vamos finalizar a carreira doze com doze pontos de base. E aí, está a carreira de número doze finalizada. Neste momento, temos aqui doze pontos baixos, lembrando que ela começou com um aumento e foi fazendo dez pontos baixos, tá? Vamos pra carreira de número treze. A carreira de número treze, você vai começar com um ponto baixo. E um aumento. Tá? Então, carreira de número treze, eu comecei com um ponto baixo, que ele tá aqui, e na sequência, um aumento. Agora, eu vou completar essa carreira com pontos baixos, serão onze no total, tá? Então, carreira de número treze, um ponto baixo, um aumento, um aumento, mais dez pontos baixos, pra finalizar com treze pontos de base. Carreira de número treze, finalizada, tenho neste momento treze pontos de base, lembrando que ela foi feita com um ponto baixo, um aumento e dez pontos baixos, tá? Vamos pra carreira de número quatorze, e faremos do mesmo jeito, olha, começo aqui com um ponto baixo... Faço um aumento, e o restante da carreira vai ser em pontos baixos, serão onze no total, tá? Então, comecei com um ponto baixo e um aumento, e vou fazer agora onze pontos baixos, pra finalizar a carreira com quatorze pontos de base. E aí, está a carreira de número quatorze, finalizada, tenho neste momento quatorze pontos de base, lembrando que essa carreira começou aqui com um ponto baixo, um aumento e onze pontos de base, então, quatorze pontos de base, tá? Onze pontos baixos pra ficar com quatorze pontos de base. Vamos pra carreira de número quinze, e você fará a carreira de número quinze de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número quinze, faça aí quatorze pontos baixos. Então, aí está a carreira de número quinze, finalizada, neste momento eu tenho quatorze pontos de base, tá? Vamos pra carreira de número dezesseis. Lembrando que é o número quinze, a carreira quinze, essa carreira que eu acabei aqui, ela foi feita de ponto sobre ponto, ok? Vamos pra carreira dezesseis. A carreira de dezesseis, você vai fazer dois pontos baixos. Vou fazer aqui um... Dois pontos baixos, deixa eu colocar o meu marcador, tá? Pra eu conferir os pontos, falar certinho pra vocês, se não dá tempo de corrigir ainda, né? Então, aqui, dois pontos baixos, um aumento na sequência. Tá? Aqui, depois dos dois pontos, eu vou fazer um aumento e vou continuar essa carreira em pontos baixos. Vai dar um total de onze pontos, tá? Então, carreira de número dezesseis, um ponto, dois pontos baixos, um aumento e onze pontos. No final, ela vai ficar com quinze pontos de base. Vou fazer o meu aqui e já volto. E aqui, eu tenho a carreira de número dezesseis, finalizada. Neste momento, eu tenho quinze pontos de base, certo? Essa carreira, só lembrando, ela foi feita com dois pontos baixos, dois pontos baixos, um aumento e onze pontos baixos, tá? Então, quinze pontos de base. E é com esses quinze pontos que faremos três carreiras. A dezessete, a dezoito e a dezenove. Três carreiras de quinze pontos, somente ponto sobre ponto. E outra coisa, você percebe, né, que os aumentos estão concentrados aqui atrás, para que a gente faça a panturrilha da boneca, tá bom? Então, confere aí se os seus, se você tá fazendo igual eu estou fazendo aqui, então, a gente tá vindo na mesma, né, posição. Então, os seus aumentos também estão concentrados aqui atrás. É só pra que você tome ciência de que é aqui atrás mesmo, tá? É isso mesmo, pra fazer essa voltinha aqui. Então, agora, três carreiras de quinze pontos baixos. E aqui estão as três carreiras de ponto sobre ponto, a dezessete, a dezoito e a dezenove, tá? Então, quinze pontos cada uma. Vamos pra carreira de número vinte, e a carreira de número vinte vai mudar um pouquinho. Começamos aqui com dois pontos baixos. Então, um, dois pontos baixos. Deixa eu colocar o marcador. E vamos fazer agora duas diminuições, tá? Ó, alcinha da frente, alcinha da frente, puxa o fio, laça, fechou. Uma diminuição e a segunda diminuição. E vou encerrar essa carreira em pontos baixos. Serão nove no total, tá? Então, carreira de número vinte, eu comecei com dois pontos baixos, duas diminuições e agora nove pontos baixos. Vou finalizar essa carreira com treze pontos de base. Então, aqui eu tenho a carreira de número vinte finalizada. Lembrando que ela foi feita com dois pontos baixos. Dois pontos baixos, comecei aqui com dois pontos baixos, duas diminuições e finalizei com nove pontos baixos, né? Tenho neste momento aqui, na carreira vinte, treze pontos de base. Vamos pra carreira número vinte e um. Você vai começar a carreira de número vinte e um com oito pontos baixos, tá? Então, faz aí, oito pontos baixos, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Após, na carreira vinte e um, estamos na carreira vinte e um, e após os oito pontos de começo, vamos fazer aqui quatro aumentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. E o último aumento, o quarto aumento. Vai sobrar um pontinho de base, que você vai só colocar um ponto baixo ali, tá bom? Deixa aqui, só finalizar. Então, a carreira de número vinte e um, começamos com oito pontos baixos. Fizemos quatro aumentos e um ponto baixo pra finalizar. Tenho neste momento, dezessete pontos de base. E vamos pra carreira de número vinte e dois. Você vai começar a carreira de número vinte e dois com um ponto baixo e uma diminuição por duas vezes, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. E vou repetir isso mais uma vez. Deixa eu colocar o meu marcador aqui. Então, fiz um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir isso. Um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui oito pontos baixos, tá? Oito pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto pra finalizar a carreira com vocês. Então, após os oito pontos baixos, você vai fazer mais uma diminuição. Mais uma diminuição e encerrar a carreira com um ponto baixo. Vou repetir essa carreira, tá? Então, essa carreira foi a carreira de número vinte e dois. Começamos ela aqui com um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Depois, oito pontos baixos e uma diminuição e um ponto baixo pra finalizar. Então, a carreira de número vinte e dois, ela tem quatorze pontos de base. E vamos pra carreira de número vinte e três. Começamos essa carreira de número vinte e três com dois pontos baixos. Então, um, dois pontos baixos. Vou colocar o meu marcador. Agora, um aumento. Vou repetir isso, tá? Dois pontos baixos. Então, um, dois e outro aumento. Ok? Então, começamos aqui a carreira de número vinte e três com dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Agora, faremos um ponto baixo e uma diminuição por duas vezes, tá? Estranho, né? Mas é assim mesmo. Vai dar tudo certo no final, tá? Então, vamos lá, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo e uma diminuição. E vamos repetir isso. Um ponto baixo e uma, opa, e uma diminuição. E pra finalizar a carreira, um aumento. Um ponto baixo e um ponto baixo. Nossa, quanto aumento e quanto ponto baixo na mesma carreira. É isso mesmo, gente. Pra fazer aqui a voltinha aqui de trás e a elevação aqui da frente, tá? Então, vamos lá, vou repetir essa carreira de número vinte e três, porque ela é bem diferentona, né? Então, começamos aqui com dois pontos baixos e um aumento por duas vezes. Dois pontos baixos e um aumento por duas vezes, tá? Depois, um ponto baixo e uma diminuição por duas vezes. E finalizamos a carreira com um aumento e um ponto baixo. Neste momento, temos quinze pontos de base. E vamos pra carreira de número vinte e quatro. A carreira de número vinte e quatro é mais simples. Você vai fazer três pontos baixos, um aumento e finaliza a carreira com onze pontos baixos, tá? Então, carreira de número vinte e quatro. Três pontos baixos, um aumento e onze pontos baixos. Vai ficar aqui com dezesseis pontos de base. E aí está a carreira de número vinte e quatro finalizada. Lembrando que fizemos ela aqui com três pontos baixos, um aumento e onze pontos. Neste momento, dezesseis pontos de base. E é com esses dezesseis pontos que faremos a carreira de número vinte e cinco, tá? Então, carreira de número vinte e cinco, dezesseis pontos baixos. E aqui está a carreira de número vinte e cinco finalizada com dezesseis pontos baixos, ok? Somente ponto sobre ponto, dezesseis pontos de base. Vamos pra carreira de número vinte e seis, e nela você fará quatro pontos baixos, um aumento e onze pontos baixos. Você vai finalizar essa carreira com dezessete pontos de base. E aí está a carreira de número vinte e seis finalizada. Neste momento, temos dezessete pontos de base. Lembrando que essa carreira foi feita com quatro pontos, um aumento e onze pontos baixos. Vamos pra carreira de número vinte e sete, e nela você fará dezessete pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto. Então, carreira de número vinte e sete, dezessete pontos baixos. E aí está a carreira de número vinte e sete prontinha, aqui, né? Eu tenho dezessete pontos de base, e ela foi feita de dezessete pontos baixos. Vamos pra carreira de número vinte e oito, e você fará quatro pontos, um aumento e doze pontos baixos. Então, carreira de número vinte e oito, quatro pontos baixos, um aumento e doze pontos baixos. Vamos finalizar a carreira de número vinte e oito com dezoito pontos de base. E aqui está a carreira de número vinte e oito finalizada. Neste momento, eu tenho dezoito pontos de base. Lembrando que essa carreira, ela foi feita com quatro pontos, um aumento e doze pontos pra finalizar, tá? Vamos pra carreira de número vinte e nove, e você fará dezoito pontos baixos, tá? Então, carreira de número vinte e nove, somente ponto sobre ponto, e vai ser dezoito pontos. E aqui está a carreira de número vinte e nove finalizada. Eu tenho, neste momento, dezoito pontos de base. Vamos pra... Ah, lembrando só que ela foi feita de ponto sobre ponto, tá? E vamos pra carreira de número trinta, e nela você fará quatro pontos, um aumento e treze pontos baixos, pra finalizar. Então, carreira de número trinta, quatro pontos baixos, um aumento e treze pontos baixos. Encerraremos a carreira de número trinta com dezenove pontos de base. E aí, está a carreira de número trinta finalizada. Lembrando que ela foi feita com quatro pontos. Quatro pontos baixos, um aumento e treze pontos baixos. Então, eu tenho, neste momento, dezenove pontos. E com esses dezenove pontos de base, eu vou subir quatro carreiras. Então, vai ser a trinta e um, a trinta e dois, a trinta e três e a trinta e quatro. São quatro carreiras de dezenove pontos de base, ok? Quatro carreiras de dezenove pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. E aí, estão as quatro carreiras de dezenove pontos de base finalizada. Tá? Eu tô neste formato de perninha por enquanto. Eu tenho dezenove pontos aqui, certo? E agora, eu vou fazer pontos baixos pra trazer a minha linha aqui atrás da perna, tá? Então, eu só vou levar a minha linha fazendo pontos baixos até que atrás, porque eu vou trocar, ó, fazer a troca de cor para a branca aqui atrás da perninha pra ficar esse degrauzinho aqui pra trás, tá bom? Então, olha, só pontinhos baixos até trazer a toalhinha aqui e você pode cortar, deixa uma pontinha pra depois a gente fazer um nozinho com a branca, tá? Então, só pontinhos de deslocamento e pode cortar a linha, deixando um pedacinho, pra depois a gente arrematar. Então, aqui, ó, só pra você ter uma ideia, eu fiz oito pontos baixos, tá? Pra deslocar essa linha até atrás da perna. Vou cortar o meu fio, ó, percebe que eu deixei uma pontinha, não vou puxar, vou deixar assim, vou trazer a linha branca e com a linha branca a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ponto, mas pegando a alcinha da frente, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou entrar, vou trazer o meu fio bege, ainda no fio bege, tá vendo? Trago o meu fio bege e na hora de fechar esse ponto, eu fecho com a linha branca pra fazer a troca, tá? Então, eu tenho um pontinho da branca, uma pontinha da linha branca aqui e uma pontinha da linha bege. Eu posso dar um nozinho nas duas, nozinho simples, tá bom? Deixa eu só deixar a agulha aqui pra segurar, pra não vir, né? Pra não fazer o... Pra não correr a linha. Ó, nozinho simples, pronto. A linha, a linha tá trocada. E agora sim, vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto, mas pegando a alcinha da frente da carreira anterior, percebe? Ó, só a alcinha da frente, tá? Então, só seguir assim na carreira, pegando só a alcinha da frente e eu encontro você no final dela. E aqui está a minha carreira de número 35 pronta. Lembrando que eu fiz a troca de cor aqui pra branco e fiz essa carreira aqui de 19 pontos, mas somente pegando a alcinha da frente da carreira anterior, tá? Você vai fazer duas perninhas iguais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as duas iguais, tá? Inclusive, você vai cortar o fio branco e arrematar nas duas pernas, tá? Você não vai manter o fio em nenhuma. Vai cortar e arrematar, porque depois a gente vai unir aqui no centro, vai inserir a linha aqui pra unir as duas pernas, tá bom? Então, é esse o trabalhinho de agora. Cortar o fio e arrematar e eu volto pra gente começar a subir o corpo dessa boneca. Olá, olá, olá! Passando aqui pra te lembrar de deixar o seu like aqui no vídeo, porque a Maria Lívia, ela tá pedindo que o vídeo dela tenha mais likes do que a da Maria Alice. Vai vendo, gente, se ela não está sendo um pouco audaciosa no pedido dela. Então, já deixou o seu like? Você é inscrito no canal? Se inscreve, vai! Vamos fazer esse canal crescer. Aliás, ele está crescendo. Ele está crescendo de uma maneira muito orgânica, muito amorosa e com a sua ajuda, né? Assistindo os vídeos, compartilhando este conteúdo, deixando seu like, deixando seu comentário. Isso é tudo muito importante pra mim, gente. Pra nós. Beijo! Até já! E tendo aí as duas perninhas finalizadas, certo? Com uma carreirinha aqui de branquinho. Vamos eleger aí, eleja qual será a sua perna direita e qual será a sua perna esquerda. Fazendo isso, vem aqui e encontre o centro, onde seria o entrepernas, tá? Então, faça uma dobrinha aí, onde seria o entrepernas mesmo, onde a gente vai fazer a junção das perninhas. E marque, ó, marque este pontinho com um marcador de pontos, uma linha de outra cor, só pra ficar mais fácil, tá? Faça isso numa perna e faça isso na outra. Ó, eu, pezinho pra frente, eu divido aqui ao meio e marco este ponto aqui, que vai encontrar com esse daqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já vou pegar a minha linha branca, que a gente vai unir as perninhas. A união dessas duas perninhas será com duas correntinhas. Então, aqui, no ponto que eu marquei para fazer a união, né, o centro de uma das pernas para o centro da outra perna, eu vou inserir o meu fio, ó, percebe que eu coloquei a agulha do lado de fora e vou fechar aqui, tá? Este fio, depois, a gente vai ter que arrematar pelo lado de dentro, tá? Fazer uma costura, um pontinho delicado aqui pelo lado de dentro, pra ele não andar. Feito isso, eu uni aqui, né, eu fechei esse fio aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Um, dois. E já vou pra outra perninha onde eu marquei, tá? Então, eu vou inserir o meu fio aqui. Opa, deixa eu tirar que vai ficar mais fácil. Pronto, agora sim. E vou fazer aqui o primeiro ponto baixo na segunda perna, tá bom? Então, ó, fechei. Ok? Então, eu tenho duas correntinhas no meio e um ponto baixo aqui pra unir. Eu vou fazer agora toda a volta aqui. Eu tenho um primeiro ponto baixo, eu fechei a nossa... A gente fechou a perninha com 19 pontos no total, né? Então, eu já fiz um, vou fazer os outros 18. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Porque a gente vai fazer aqui um pontinho em cada correntinha e novamente dar a volta na perninha. Mas eu volto, tá bom? Eu venho aqui novamente. Vou fazer agora aqui os 19 pontos contando com esse aqui, que é o primeiro. Bom, então, vamos lá. Olha, comecei aqui, né, uni. Eu já fiz um pontinho aqui dentro pra prender essa linha de união. Então, só pra mostrar pra vocês aqui, só vou esconder. Fiz duas correntinhas. Comecei aqui, olha, tanto que eu marquei aqui o meu pontinho, 19 pontos baixos, tá? Cheguei aqui no meu último. Eu agora vou fazer um ponto baixo em cada correntinha. E fazer aqui novamente os 19 pontos baixos, tá? Então, aqui, você fez o último pontinho? Vamos lá. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho, eu moro do lado de uma escola. Então, escola de pequenininhos. Então, é difícil achar o melhor horário pra gravar. Mas a gente vai se habituando à nova rotina, né? Eu me mudei recentemente. Então, eu tô me habituando ainda com os barulhos do local. Então, eventualmente, vocês vão ouvir crianças chorando, crianças brincando, rindo. Enfim, essa é a nova realidade. Eu tenho que me adaptar, porque senão eu fico sem gravar. Se eu for esperar o melhor horário, não existe. Eu tenho que me adaptar ao que eu tenho neste momento. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui no meu último ponto dos 19, tá? Contei 19 pontinhos. Eu vou vir aqui numa correntinha e vou pegar uma alcinha dela e vou fazer um ponto baixo. E no outro, na outra correntinha, de novo, um ponto baixo. Lembra aquele pontinho que a gente entrou pra fazer a união das pernas? Esse pontinho aqui, ó. Deixa eu chegar mais pertinho pra você ver. Tá vendo? A minha linha aqui tá saindo deste pontinho, onde eu fiz a união da perna. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, dessa outra perna, tá? E vou contar aqui os 19 pontos, tá? Então, aqui um e vou fazer mais 18. Vou fazer os meus aqui e já volto com você. E aqui estão os outros 19 pontos, tá? Então, só lembrando. Eu fiz duas correntinhas pra unir as perninhas. Fiz 19 pontos deste lado. Dois pontos nas correntinhas aqui atrás. 19 pontos aqui. E agora, eu vou finalizar essa carreira fazendo dois pontinhos nas correntinhas do lado da frente, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu só ver o melhor. Aqui. Aqui, um pontinho numa correntinha e aqui a outra correntinha pra finalizar a carreira, tá bom? Então, finalizei essa primeira carreira de união das perninhas. Então, aqui, ó. Só pra constar em quantidades, ficamos com 42 pontos. 19 em cada perninha, mais dois aqui e dois aqui na frente. 42 pontos. E é com esses 42 pontos que a gente vai fazer três carreiras, tá? Então, vamos subir aqui três carreiras de ponto sobre ponto, três carreiras de 42 pontos. Bom, a gente pode contar essas carreiras a partir da união, tá? Então, estamos aqui com a primeira carreira, depois da união. Então, vamos fazer a dois, a três e a quatro. Três carreirinhas de ponto sobre ponto, três carreirinhas de 42 pontos. Vou fazer os meus aqui e já volto com você. E assim, eu tenho as três carreiras de ponto sobre ponto, as três carreiras de 42 pontos, a dois, a três e a quatro. Vamos fazer a carreira de número cinco e faremos um pouquinho de diminuições aqui, tá? Então, vamos fazer cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, ok? Então, carreira de número cinco, cinco pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. No final dessa carreira, teremos aqui 36 pontos de base. E aqui está a minha carreira de número cinco finalizada. Ela foi feita de cinco pontos e uma diminuição por toda a volta. Cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, eu tenho aqui, neste momento, 36 pontos de base. E é com esses 36 pontos de base que vamos fazer a carreira de número seis. Então, a carreira de número seis é só fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. E aqui está a carreira de número seis pronta, 36 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, tá? Vamos pra carreira de número sete e eu quero chegar aqui em 32 pontos. Pra isso, eu preciso diminuir quatro pontos, certo? Então, faremos sete pontos e uma diminuição por quatro vezes, ok? Então, carreira de número sete, sete pontos e uma diminuição por quatro vezes. E vamos terminar a carreira com 32 pontos de base. E aqui temos a carreira de número sete com 32 pontos. Estou neste estágio, neste momento. Vamos fazer a carreira de número oito. E a carreira de número oito serão de 28 pontos baixos e duas diminuições. Essas duas diminuições, você vai colocar uma deste lado e uma deste lado do corpinho. Então, olha, uma de cada lado. Você vai fazer pontos baixos até chegar aqui. Chegando aqui, você faz uma diminuição, continua com pontos baixos, outra diminuição aqui no cantinho, tá? Na lateral do corpinho e o restante em pontos baixos. O total serão 28 pontos baixos e duas diminuições, tá? Fecharemos a carreira de número oito com 30 pontos no total. Então, só não esquece, tá? Uma diminuição neste canto, outra diminuição neste cantinho. Pra gente fazer a volta com 30 pontos no total. E aqui estamos com a carreira de número oito finalizada. Lembrando que ela foi feita de 28 pontos baixos e uma diminuição em cada lado, tá? Então, 28 pontos baixos e duas diminuições. Eu coloquei uma diminuição aqui e outra diminuição aqui. Tá? Uma em cada cantinho. Vai enchendo o corpinho, tá? Deixando um espaço pra você trabalhar aqui em cima, não esquece. Tá? Deixa ele bem firminho, ó. Tá bem firme. Tá? E vamos fazendo assim até lá em cima agora, tá? Não esquece de ir colocando enchimento. Pra deixar ele bonitinho, no formato bonitinho, porque ele tem, ele é todo cheio de curvinhas, né? Agora, a gente vai fazer uma carreira incompleta, tá? Essa carreira, a próxima carreira de número nove, você vai trazer o fio que tá aqui, no meu caso, tá na frente do corpinho, até o centro das costas, tá bom? Então, eu vou fazer carreiras de pontos baixos até chegar aqui, independente de onde o seu fio esteja neste momento. Deixe ele aqui atrás das costinhas, tá? Bem aqui no centro do bumbum aqui atrás, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com você. E aqui está a carreira de número nove, lembrando que ela é incompleta, ela é só um deslocamento aqui pra trás, tá? Trazendo o seu fio aqui pras costas da boneca. Agora, a gente vai fazer a carreira de número dez, ok? E essa carreira de número dez é uma carreira de pontos baixíssimos, mas somente utilizando a alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, só a alcinha da frente, você vai fazer pontos, deixa eu só virar assim, fica mais fácil pra mim aqui, baixíssimos, ok? Então, são trinta no total, certo? Então, vai fazer uma carreira de trinta pontos baixíssimos ao redor deste corpinho. Tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com você. E aqui estamos, carreira dez completa, trinta pontos baixíssimos na volta. Agora, eu vou cortar este fio, tá? Cortar este fio para dar início, voltar a trabalhar, né, com a cor de pele, tá? Então, agora, você cortou, puxa ele, reserva aí e vai introduzir o fio cor de pele nessas alcinhas aqui dos pontos baixíssimos, tá vendo? Que sobrou uma alcinha aqui atrás, tá? Então, é com essa alcinha que você vai fazer a primeira carreira do corpinho em cor de pele. Vai introduzir o fio aqui e fazer trinta pontos baixos. Então, aqui, ó, gente, eu vou somente introduzir mesmo a linha, tá? Ó, aqui na alcinha, vou pegar a primeira alcinha que tem aqui, ela é meio chatinha de ver, tá? Então, presta atenção aí. Deixa eu só driblar a câmera aqui na minha frente pra poder pegar a alcinha com vocês. Aqui, pronto. Essa aqui é a minha primeira alcinha e eu vou introduzir o fio daquele jeito que eu... Bom, cada um tem um jeitinho de introduzir o fio, né? Eu faço assim, ó, eu puxo ele, faço... Aqui, puxei ele por ali, faço uma correntinha, dou uma apertadinha assim, ó, puxo os fios dos dois lados, tá? Dou uma ajustada. Bom, esse aqui ainda não é meu primeiro ponto, agora que eu vou fazer o primeiro ponto, ó. E eu dou uma laçada e faço o meu primeiro ponto baixo aqui nessa primeira alça, tá? Fica um pouquinho frouxo, daí você dá uma ajustadinha, dá uma apertadinha no ponto e pronto. Linha introduzida, deixa eu só dar uma ajustada aqui, pronto, ó. Primeiro ponto baixo, tá? Então, vou fazer 30 pontos utilizando essa alcinha que sobrou aqui da carreira anterior, que a gente fez os baixíssimos e agora sobrou, né, a alcinha de trás. Que eu vou fazer os 30 pontos aqui e a primeira carreira na cor bege no corpinho. E aqui está, minha primeira carreira em cor de pele. Essa carreira aqui é a de número 11, tá? Lembra que a gente começou a contar a partir da união da perninha? Então, essa é a carreira de número 11, eu tenho aqui 30 pontos baixos. Essa ponta aqui, branquinha, que sobrou, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, ou se você perceber que não vai alargar nem deformar o seu trabalho, passa ela aqui pra trás, ó. Tá? Só cuidado pra não puxar fio, não deformar aqui atrás, tá bom? Puxei, só porque eu falei de puxar fio, eu puxei, né? Aqui, passou pra trás e você vai dar um nozinho com essa, desculpa que eu bati aí. Você vai dar um nozinho com essa pontinha que sobrou aqui do fio cor de pele, tá? Então, só dar um nozinho e esconder aí pro lado de dentro, que este fio não vai ter importância nenhuma ficar aí pro lado de dentro escondidinho. Então, troca de pele, troca de cor para a cor de pele finalizada, e vamos agora subir este corpinho, tá? Em carreiras retas, em carreiras de ponto sobre ponto. Você vai fazer oito carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Então, será a doze, a treze, a quatorze, a quinze, a dezesseis, a dezessete, a dezoito e a dezenove. São oito carreiras de trinta pontos baixos, tá? Somente ponto sobre ponto, carreiras circulares, carreiras espirais, beleza? Então, vai a doze, até doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito e dezenove, até a dezenove, tá? Oito carreiras de ponto sobre ponto, e eu volto quando tiver terminado aqui esse processo. E aqui, eu tenho as oito carreiras de ponto sobre ponto finalizada, tá? Ó, a perninha tá aqui pra frente, a minha linha tá aqui atrás. E mais uma vez, eu vou pedir pra que você traga a linha até o centro das costas, tá? Faça deslocamentos até o centro das costas. Se você passou deste ponto, desmancha um pouquinho, tá bom? Pra chegar aqui no centro das costas. Por quê? Eu vou passar os pontos certinhos pra que você faça a união dos bracinhos. Porque agora, a próxima carreira, é a carreira que a gente vai unir os bracinhos ao corpo, tá bom? Então, faça aí, os seus pontinhos de deslocamento. Seria a próxima carreira, depois das oito? Deixa eu ver só qual é o número dela, que eu já me esqueci aqui. É, seria a carreira de número vinte. Então, a carreira de número vinte, ela vai ser incompleta. Vamos contar como uma carreira também, tá? Vamos fazer aqui, ó, deslocamentos, até fazer pontinhos baixos até o centro das costas. Ou então, se precisar, você desmancha alguns pra chegar aqui no centro das costas da boneca, tá? Vou fazer os meus e já volto aqui. Já aproveita, traz os bracinhos pra perto que a gente vai usar pra próxima carreira. Bom, então, está aqui a minha linha no centro das costas. E agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte e um. Lembra que eu contei esses deslocamentos com uma carreira só pra gente deixar bem claro que eles são importantes neste momento. Pra que você faça a quantidade de pontos certinhos pra colocar os braços, tá? Nosso bracinho, ele foi fechado com dez pontos de base. Eu vou utilizar quatro pontos, quatro pontos do bracinho pra crochetar junto com o corpo, tá? Neste momento aqui, serão quatro do bracinho junto com o corpo, tá? Não se esqueça de colocar o dedãozinho posicionado, né, de acordo com a frente do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Você vai fazer, depois de centralizado aqui, vamos pra carreira vinte e um. Faça cinco pontos baixos e eu já volto pra gente fazer a união dos bracinhos, tá? Então, primeiro passo, cinco pontos baixos. Então, aqui, ó, veja, eu fiz cinco pontos, tá? Cinco pontinhos. E agora, o próximo passo vai ser fazer quatro pontos em conjunto com o braço, tá bom? Então, vamos aqui, olha, eu vou... Eu dobrei mais ou menos o bracinho aqui pra encontrar esses quatro pontos que seriam os mais adequados pra costurar junto com o corpinho. Veja, ó, eu vou entrar aqui no braço. Vou entrar aqui no corpo e vou puxar a linha e vou fechar os dois pontos em conjunto, tá? Vou fazer isso para os quatro seguintes pontos. Novamente, vou entrar no braço, entro no corpo e trago a minha linha. Opa, tá difícil de mostrar. Aqui. Mais uma vez, vou fazer mais um. Entro no braço, entro no corpo e puxo a linha e vou fechar este ponto. E o último. Entro no bracinho e agora no corpo e puxo a linha, tá bom? Então, aqui, o primeiro braço unido ao corpo. Vou fazer essa carreira aqui só pra ver a quantidade de pontos pra te passar o ponto certo, a quantidade certinha pra você unir o próximo passo. Eu faço só um minutinho. Aqui na frente, eu fiz 11 pontos baixos, tá? 11 pontinhos para agora unir o outro braço com quatro pontos em conjunto, tá? Então, vamos lá. Eu vou repetir isso aqui depois no final, tá? Vou só terminar essa carreira e eu já faço a repetição do que aconteceu aqui, pra que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá. Dedão, dedãozinho, né? Alinhado com o corpo. Vou fazer aqui os pontos em conjunto. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no braço. Entro no corpo. Opa, a minha linha tá me atrapalhando. Aqui. E trago a linha, fecho os dois em conjunto. Certo? Vou fazer isso nos quatro próximos. Vou costurar os quatro pontos juntos, né? Aqui do bracinho com o corpo. Então, esse é o segundo. Vou fazer o terceiro. E o último. Quarto ponto. Vai sobrar aqui pra gente seis pontos baixos. Deixa eu só verificar. Esse ponto aqui já está utilizado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos pra finalizar, tá? Vou fazer esses seis pontos e eu já volto pra repetir o que aconteceu. Bom, vamos repetir o que aconteceu aqui. Tudo começou na carreira de número 20, quando a gente fez a centralização da linha nas costas. Certo? Deslocamos a linha até centralizar aqui, fica bem certinho nas costas da boneca. Depois, passamos pra carreira de número 21. Fiz aqui cinco pontos baixos, quatro pontos em conjunto com o bracinho, com o primeiro braço. Onze pontos na frente do corpinho. Um, onze pontos na frente do corpinho, quatro pontos aqui em conjunto e finalizei com seis pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de consolidação disso tudo. O que seria isso? A gente vai... Cadê minha agulha? Perdi a agulha, mas tudo bem, depois eu acho. Só queria empurrar essa linha aqui pra dentro. A gente vai fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, só que em vez de eu passar aqui, eu vou passar aqui por fora. Então, eu vou fazer cinco pontos daqui, seis pontos aqui de fora do bracinho, esses seis pontos que estão aqui fora. Onze pontos, mais seis pontos de fora do bracinho e mais seis pontos. Eu vou ficar com trinta e quatro pontos no total, tá? Então, a carreira de número 22, você vai fazer cinco pontos baixos, seis pontos baixos aqui do lado de fora, onze pontos, mais seis pontos baixos e mais seis pontos baixos pra finalizar a carreira, ok? Trinta e quatro no total. Vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Então, aqui está a minha carreira de número 22, finalizada, e no momento eu tenho trinta e quatro pontos de base, tá? Lembrando que eu fiz cinco pontos aqui, olha, daí eu já vim direto aqui pra fora, fiz seis pontos, onze pontos, seis pontos fora do bracinho de novo e mais seis pontos aqui atrás, tá? Agora, eu vou fazer uma outra carreira de ponto sobre ponto. Então, uma carreira de trinta e quatro pontos baixos, ok? Vamos lá? Vou fazer as minhas aqui, é a carreira, então, de número 23, somente ponto sobre ponto. Então, aqui está a minha carreira de número 23 finalizada, só fiz ponto sobre ponto, tá? Eu recomendo você não encher muito o bracinho aqui em cima, pra ele não ficar levantado. E, por enquanto, é esse o resultado. Agora, a gente vai fazer uma outra carreira e eu vou colocar aqui duas diminuições, tá bom? Eu vou colocar uma diminuição deste lado do braço e uma diminuição deste lado do braço. O restante é tudo em pontos baixos, tá? Então, eu vou sair de trinta e quatro pontos para trinta e dois pontos. Só lembra, eu não vou fazer a contagem de pontos aqui com você. Só lembra que você tem que colocar uma diminuição aqui em cima do bracinho e outra diminuição aqui em cima desse bracinho. O restante é tudo ponto sobre ponto, tá bom? Vamos fazer? Já volto aqui com ela pronta. Então, aqui eu tenho a carreira de número 24 pronta. Lembrando que eu fiz ponto sobre ponto, exceto em cima dos bracinhos que eu coloquei uma diminuição aqui, outra diminuição aqui. Então, eu tenho neste momento trinta e dois pontos de base, ok? E agora, vamos pra carreira de número 25. Faremos agora dois pontos e uma diminuição por oito vezes, tá? Então, você vai seguir aqui a carreira, dois pontos e uma diminuição. Vai dar oito vezes essa repetição e a gente vai ficar aqui com 24 pontos de base. Então, repetindo carreira de número 25, você vai fazer dois pontos e uma diminuição por oito vezes pra ficar com 24 pontos de base. E aqui está a carreira de número 25 finalizada. Neste momento, eu tenho 24 pontos de base. Lembrando que essa carreira, ela foi feita de dois pontos e uma diminuição por oito vezes. Vamos pra carreira de número 26. E nela, você fará um ponto e uma diminuição por oito vezes, tá? Eu acho, se eu falei anterior, bom, deixa eu repetir a carreira anterior. A carreira 25 foi dois pontos e uma diminuição por oito vezes, tenho 24 pontos. Vamos fazer a carreira de número 26, que é um ponto e uma diminuição por oito vezes pra ficar com 16 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Carreira de número 26. Um ponto e uma diminuição por oito vezes. E aqui está a carreira de número 26 pronta. Tenho aqui 16 pontos de base. Lembrando que essa carreira, ela foi feita de um ponto e uma diminuição por oito vezes. Neste momento, eu peço pra que você já comece a pensar o que você vai utilizar para sustentação da cabecinha, tá? Lembra, as minhas bonecas costumam ter cabelo. Então, além do peso da cabeça, também tem o peso do cabelo, tá? Então, já vai pensando aí no que você vai utilizar pra sustentação. Para essa bonequinha, eu estou pensando em utilizar esse tipo de palitinho aqui, tá vendo? Um palitinho de plástico, de pirulito. E eu vou fazer aqui, ó, a união de três ou quatro palitinhos com fita adesiva. Tá? Então, vou passar uma fita adesiva aqui pra, provavelmente, eu vou ter que cortar um pedaço pra fazer a sustentação. Porque ele fica bem firminho, tá vendo, ó? Se eu unir quatro, um não vai dar firmeza, mas quatro juntos vão dar uma boa sustentação. Ou então, você pode ver também, como eu sempre recomendo a reciclagem, cabo de escova de dente. Provavelmente, este cá, tá vendo? Eu corto a cerda. Provavelmente, esse aqui vai ser muito comprido. Eu teria que cortar mais um pedaço dele, tá? Também você pode usar uma lixinha de unha mesmo pra tirar aqui a rebarbinha que fica por ter cortado, tá vendo? Fica um pouco áspero. Você pode dar uma lixadinha só pra não ter nenhum tipo de perigo, tá? Então, já vai pensando no que você vai utilizar para fazer a sustentação do pescoço da boneca. E agora, vamos pra próxima carreira, que é a carreira de número 27. E nela, você fará dois pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes, ok? Então, carreira de número 27, dois pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes. E você vai ficar com a base aqui de 12 pontos baixos. Então, eu tenho aqui a carreira de número 27 finalizada. Neste momento, temos 12 pontos de base. E vamos para a última carreira de diminuições do corpinho. E ela será de quatro pontos e uma diminuição por duas vezes, tá bom? Então, quatro pontos e uma diminuição por duas vezes vai ser a carreira de número 28 e vamos encerrar ela com dez pontos de base. E aqui está a carreira de número 28 com dez pontos de base. E com esses dez pontos de base, eu vou pedir pra que você suba duas carreiras, tá bom? Duas carreiras de ponto sobre ponto. A 29 e a 30. Pra gente encerrar o corpinho e depois partir pra fazer a cabeça da boneca. Tá bom? Então, carreiras de número 29 e 30. Dez pontos de base cada uma. E assim, encerramos essa primeira parte da Maria Lívia. Ela é muito fofinha, gente. Vocês vão adorar. É facinho de fazer. Parece ser difícil, mas não é, tá? Ela é uma boneca, assim, bem rápido. Na verdade, pra se crochetar, tá? E é isso. Encerramos aqui essa primeira parte. Aqui fizemos toda a parte do corpinho, até do pescoço pra baixo. Vamos colocar assim? Do pescoço pra baixo. Na próxima parte, na segunda parte da Maria Lívia, você vai ter tudo o que está aqui da cabeça para cima, tá? Eu preciso dividir dessa forma, porque tem todo um trabalho da filmagem, de edição, enfim. Eu preciso dividir, senão demora ainda mais pra chegar o conteúdo. Então, por isso que eu faço essa divisão, tá bom? Então, vamos lá, gente. Prometo não demorar a colocar aqui a segunda parte pra vocês, tá bom? Pra que você tenha logo essa fofucha aí junto com você. Um beijo no coração de cada uma. Gratidão, gratidão imensa por todos os comentários, curtidas, compartilhamentos, inscrições. E vejo você daqui a pouco, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.